Foi concluída a investigação sobre o acidente que resultou na morte de um jovem no último dia 14 de janeiro em Caratinga. Breno Alexandre Teodoro, ele caminhava por uma avenida quando foi atropelado, né? E o Lucas Alves está chegando aqui para repercutir a conclusão desse inquérito. Ô Lucas, por favor, boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Relembrando o caso, poucos minutos depois que aconteceu o acidente, a polícia localizou o homem que estava com sinais de embriaguez. Ele foi preso em fragante no momento e também confessou. Depois disso, foram realizadas diligências com testemunhas, exames periciais. A perícia comprovou a causa da morte relacionada ao acidente e também confirmou a dinâmica da batida com perda do controle do veículo. O caso está sendo encaminhado à justiça para análise do Ministério Público. O homem foi indiciado, Nico, por homicídio culposo na direção de veículo, com causa de aumento por conduzir sobre influência de álcool, que tem pena e reclusão de 5 a 8 anos. Além da proibição do direito de dirigir, também foi mencionado, Nico, o fato dele não ter prestado socorro à vítima. Nico, segundo a polícia, o motorista já havia sido indiciado por dirigir sobre o efeito de álcool em agosto do ano passado. Volto com você, Nico. Obrigado, viu, Lucas. Está dada a informação. Vamos acompanhar o desfecho disso agora, né? E aí Obrigado.